Salve galera, salve galera, montanha dos trincas aí galera, montanha dos trincas aí passando, desculpa, para fazer aquele vídeo legal para você aí, o tema do vídeo é, eu perdi essa temporada ou ainda dá tempo? Perdi a temporada ou ainda dá tempo? Se você quer aprender um pouquinho do que o montanha pega aqui e passa para vocês, fica nesse vídeo até o final aí, mas antes já eu quero agradecer a cada inscrito aí que está representando maneiro, a cada inscrito aí, eu faço um convite a você, convide um amigo aí que está precisando de mais manejo, de mais ajuda, beleza? Quem me conhece sabe que eu dou uma atenção para caramba, está me entendendo? Manda mensagem para o cara, pergunte aí cara, como é que está sua ave? Deu bom, não deu bom e tal? E você que não é inscrito, que caiu aí no vídeo aí, dá uma olhada no vídeo aí, nos conteúdos aí, se tiver um conteúdo bom eu só peço a sua inscrição e troca, beleza? Montanha dos trinquedos, então galera, vamos lá rapidinho, sem mais belong guys, beleza? Foi. Montanha, perdi essa temporada? Ainda dá tempo? Mano, você não perdeu a temporada e ainda dá tempo? O que acontece? A gente, eu costumo falar que a gente está no início de temporada, está no início de temporada ainda, tem fêmeas que não estão prontas, tem fêmeas que não estão nem rodando nem quando já era para estar na segunda postura, aqui em casa principalmente, entendeu? Entendeu? Então, o que acontece cara? Mano, tudo no tempo das aves cara, entendeu? É igual o seu trinca-ferro, eu torno a falar isso, eu queria que todos os trinca-ferros, pelo menos dos meus inscritos, eu queria que todos, o desejo do Montanha é que todos os trinca-ferros, pelo menos meus inscritos estejam abertos, estejam prontos, essa temporada, só que a verdade é o seguinte, não vai cara, entendeu? Não são todos os trinca-ferros que vão aprontar nessa temporada, porque uma coisa é cantar, cantar e cantar, outra coisa é aprontar na temporada, mano, entendeu? É, o que acontece? Tem trinca-ferro, tem trinca-ferro indo para torneio, ganhando troféu e não está pronto, cara, porque uma coisa é cantar para caramba, outra coisa é o seu trinca-ferro estar pronto, está me entendendo? Então, o que acontece? Cara, dá um tempo para sua ave, está cantando, mano, torna a falar aqui, a verdade é essa, eu não estou aqui para esconder nada, está me entendendo? Não tem aquele remédio que vai fazer o seu trinca-ferro aprontar, não tem aquela alimentação que vai fazer sua ave cantar, triplicar o canto, não tem, mano, entendeu? O que acontece? Tem sim a ajudar no congestionamento da sua ave, está me entendendo? Uma boa alimentação, uma higiene, eu sempre falo isso, uma paciência, paciência, eu acho que além de tudo isso, cara, eu acho que o primordial é a paciência que você tem que ter, está me entendendo? Poxa, às vezes a galera, poxa, montanha, pô, brincadeira, eu levei meu trinca-ferro na casa do amigo, cantou, cantou, cantou para caramba, cheguei em casa, ele parou de cantar, caramba, estou preocupado, mano, não fica preocupado não, cara, é o que eu falei, tu não perdeu essa temporada não, e outra coisa, com todo respeito a vocês inscritos, dão, mano, para o satisfeito da sua ave estar cantando legal, ou até mesmo começando a foguear, porque às vezes você tem trinca-ferro em casa que está cantando, mano, e não vai aprontar essa temporada, entendeu? Entendeu? Então, dê insatisfeito que está cantando, tem galera que está cá, nem dando um pistado ainda está, a verdade é essa, entendeu? É igual, poxa, montanha, às vezes a galera me manda mensagem, não está errado não, valeu, galera, é só um comentário, às vezes a galera me manda mensagem, é 3 horas da tarde, montanha, levei meu trinca-ferro no mato, levei meu trinca-ferro no passeio, cantou para caramba, só que, poxa, agora parou, cara, é normal parar, mano, É, o trinca-ferro não é máquina não, cara, tem que, tem um descanso ali também, entendeu? Ah, montanha, mas tem trinca-ferro que canta o dia todinho, tem trinca-ferro que canta o dia todinho, aqui em casa principalmente tem que canta o dia todinho, só que tem aquele certo horário que ele dá uma diminuída, cara, dá uma diminuída, aí vem o que? Às vezes está cantando, 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 olha como é que uma coisa leva a outra, às vezes está cantando, 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 é normal o trinca-ferro falhar uma nota, Só que muita galera que às vezes não tem conhecimento, acha que um falhar de nota, uma nota falhada, é roquidão, aí começa, pô, meu trinca-ferro, pô, cantou para caramba, agora está falhando nota, está roco, não, cara, muitas das vezes é o cansaço ali também, mano, entendeu? Igual aqui, o Aline do Cruz dá, o que é que eu fiz, meu Deus, tem hora, o que é que eu fiz, meu, e sai saindo, entendeu? Dizando uma nota ali, então, é normal, cara, seu trinca-ferro está cantando aí, tem uma hora que ele vai dar uma parada, mano, entendeu? E outra coisa, é, torna a falar de novo, tem trinca-ferro, ó, seu trinca-ferro, mano, seu trinca-ferro ele pode, essa temporada ele vai cantar, tu vai levar no torneio, vai levar na baderna, só que seu trinca-ferro não está pronto ainda, olha a montanha, galera, trinca-ferro pronto, não é só aqueles, é, tipo assim, ele não precisa só cantar, 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 não, quando, eu costumo falar o seguinte, você vai conhecendo o suave, você vai ver quando seu trinca-ferro vai aprontar, quando seu trinca-ferro apronta, legal, ele te mostra, cara, ele fica totalmente diferente, entendeu? Entendeu? Então, está cantando, mano, continua com o seu manejo, continua com o seu manejo, tem trinca-ferro que passa às vezes na mão do dono aí, dois, três, quatro anos e não apronta, entendeu? Mas não é que não apronta, poxa, não apronta, mano, para ele aprontar, primeiro ele tem que, o que? Foguear, ele tem que começar a abrir canto, que é totalmente diferente, às vezes a galera está forçando, forçando a ave para aprontar, só que a ave ainda nem abriu canto, cara, entendeu? É igual a fêmea, torna a falar, o tema do vídeo é, perdi ou não, perdi essa temporada, montanha? Ainda dá tempo? Então, mano, dá tempo, só que você tem que fazer também a coisa certa aí, tem fêmeas aí de inscrito que está na segunda postura, cara, a gente está aí, meiado de, meiado de outubro, eu acho que não tem nem um mês ainda que a temporada realmente começou, só isso de choca, entendeu? Então, tem amigo aí que já está na segunda postura, sem gala, cara, então está desgastando a fêmea, eu sempre falo quando a galera pergunta aí, poxa, montanha, minha fêmea colocou, minha fêmea colocou, cara, sem gala, e agora eu, cara, deixa passar os cinco dias ela chocando, tira o ninho com tudo, depois de cinco, seis dias, certifica-se de que o ovo está realmente vazio, e pegue, e deixa o ninho fora da gala pelo menos uma semana, pelo menos quatro, cinco dias, uma semana, só que a galera está achando o quê? Uma fêmea boa, tu vai tirar o ninho dali, beleza, ela está fogosa, ela vai escutar o macho cantar, ela vai pedir gala, automaticamente, o que acontece, inscrito? Vocês não estão dando aquele tempo maneiro, quatro, cinco dias, até uma semana, ou oito dias, entendeu? É, para voltar com o ninho na gaiola, então, ela está riando, você vai lá, vai colocar o ninho na gaiola com dois, três dias, automaticamente, você vai abrir o passador da gaiola, se o seu macho também não estiver pronto, não adianta que ele não vai galar, cara, ele está cantando, poxa, mas o macho está cantando para caramba, a fêmea fica igual um V e tal, e ele não vai lá, pode ser que ele vai lá, para do lado dela no puleiro, fica olhando, e depois ele volta para a gaiola dele de novo, cara, entendeu? Entendeu? Então, certifique-se legal, se realmente o seu trinca está pronto para botar para a gala uma fêmea, porque aí sim, de repente, você perde essa temporada de quê? Poxa, não tem nem um mês direito de temporada, de choca, de reprodução, e sua fêmea já está na segunda postura aí, cara, sem gala, e às vezes colocando dois, três ovos, olha o calço que ela está perdendo, entendeu? Olha o desgaste que ela está fazendo, então, paciência, mano, não tem, cara, eu estou aqui para falar a verdade mesmo, não tem remédio que vai fazer o seu trinca-ferro a aprontar, não tem aquela alimentação que vai fazer o seu trinca-ferro cantar mais, não, isso tudo é um complexo vitamínico, se você der legal, do jeito que tem que dar, você vai ajudar naquele processo da vida suave, a foguear mais, a cantar mais, entendeu? A produzir mais, é igual a fêmea, cara, monta legal a gala da fêmea, entendeu? Realmente, se você souber que o seu macho está legal, ou se você tem como arrumar um macho de alguém, entendeu? Para poder galar ela, porque a galera está pegando, o negócio é o seguinte, a gente está tanto naquele negócio de tirar filhote, que é uma coisa boa, só que a gente está esquecendo muito de, às vezes, calcificar legal a nossa ave, uma alimentação boa, não é só com a fêmea que vai botar o ovo, só que para isso, ela precisa do macho também para encher, cara, entendeu? Então, às vezes, um remédio mal dosado, excesso de vitamina mal dosada, vai deixar a sua ave fértil, tanto o macho quanto a fêmea, não adianta, só que é o seguinte, não é aquela coisa, pô, é para sempre? Não, não é para sempre, tem um período, eu não sei o exato período, às vezes você está lá com o seu macho, às vezes você está lá com o seu macho saudável, cantando, matando, e a sua ave prontona, ele vai lá, copula ela lá, gala ela, e ela coloca sem gala, tu espera os 13 dias, não nasce nada, entendeu? Possa ser que seja isso também, a montanha, mas aí que está, e se eu não der remédio para ela, nem para ele, e o que acontece? E ela vem colocar também sem gala, aí o que eu vou fazer? Cara, vou falar um negócio para você, sinceridade, acontece, mano, acontece, está me entendendo? Tem trinca-ferro que está saudável, a copula, a fêmea lá, gala a fêmea, a fêmea volta com dois ovos, às vezes um é cheio, o outro não, às vezes colocou três ovos, três filhotes, não, às vezes um está cheio e dois não, às vezes os três estão vazios, mano, não adianta que acontece, eu não vim aqui para falar para você, cara, isso não acontece, você está fazendo errado, não acontece, acontece, às vezes eles estão todos calcificados, todos matando legal ali, ambos bonitões e tal, só que chega lá, acontece, bota o ovo, está lá chocando lá, você faz ovoscopia, dois filhotões dentro do ovo, caraca, três, só que muitas vezes também acontece o quê? Do filhote estar sem força para sair do ovo, mano, é falta de caos? Não, mano, acontece, cara, acontece, entendeu? Então, esse sou eu, sou montanha, entendeu? Sem mais, então, torna a falar, cara, você não perdeu essa temporada, dá tempo ainda, está me entendendo? Só que é o seguinte, você vai estar com trinca-ferro pronto, desculpa, você vai estar com trinca-ferro galador, você vai estar com trinca-ferro cantando para torneio, só que você não vai estar com trinca-ferro pronto, então, mano, na moral, o papo do montanha, esquece um pouco esse lance de aprontar o trinca-ferro, aprontar o trinca-ferro, foca mais no fogo e alto ao trinca-ferro, na alimentação maneira, no passeio, no manejo dele, entendeu? Então, foca mais nessa parte aí para você ter um trinca-ferro pronto, que às vezes você está querendo, como acontece, dar uma acelerada no aprontamento da sua ave, só que para sua ave aprontar, tem isso também, para sua ave aprontar, ela tem que estar cantando, ela tem que estar fogueando, ah, montanha, mas isso eu sei, então, torna a falar, tem aves que estão aí, galando, só que não está pronto, cara, então, bom, é o papo do montanha, não acho que eu estou falando merda, não, desculpa a expressão, esquece um pouco do aprontar, o aprontar mesmo, foca mais no que? No fogo e alto ao trinca-ferro, não abrir canto do seu trinca-ferro primeiro, entendeu? O aprontar vem com o tempo, cara, torna a falar, você está com o trinca-ferro cantando maneiro na tua mão aí, e tal, possa ser que ele não apronta essa temporada, mas ele está cantando, mano, está te dando alegria, entendeu? Então, tenha um pouquinho de paciência, cara, entendeu? É normal também, é normal também, seu trinca-ferro está cantando maneiro de manhã, quando você chegar em casa ele dá uma parada, isso é normal, outra coisa também, cara, é normal também você pegar e, pô, montanha, é estranho que o meu trinca-ferro só canta para outro, mano, tem trinca-ferro que é fibrado, canta para outro igual um doido, cara, entendeu? E com isso daí você pegar e fazer esse lance aí, desse fogueamento aí, bota, cara, bota o seu trinca-ferro para cantar de cara, mano, a montanha, mas ele está dando escandinho de chuva, cara, tem vizinho, tem um outro na tua casa e tal, bota isso para cantar de cara, quando eu falo de cara, não é eu botar a gala aqui, não, bota um no pré, bota um no outro, mas que eles continuam se vendo, porque trinca-ferro, um fogueia o outro e outra coisa, tem muitos trinca-ferro aí que precisa de paulada na cabeça, mano, para ele poder pegar e abrir também, esse é o papo do montanha, cara, você pega a dica se você quiser, beleza? Tem uns vídeos aí, espero que eu não tenha falado merda, estou falando só a realidade, tem uns vídeos aí que possam dar bom para a sua ave aí, você querendo aí, eu só peço em troca, é só a sua inscrição, eu não cobro para te dar manejo, entendeu? Tem um grupo de zap aí, montanha dos trincas aí também, grupo top, a gente só fala de aves, entendeu? Só fala de manejos, beleza? Também tem aí, falou, obrigado você aí que assiste aí, que está fogueando sua ave aí na cardíaca do montanha, isso é maneiro, quando vocês mandam um zap, mano, vocês mandam no grupo, mandam um comentário aí, montanha, consegui fazer isso e isso, é, vendo o seu vídeo, não é nem graças a mim, é vendo meus vídeos, se eu falo para você, eu passo o que eu faço aqui nas minhas aves, beleza, galera? Esse é o montanha dos trincas, eu peço a sua inscrição, compartilha esse vídeo aí para a galera aí, valeu? Espero que você tenha entendido aí, falou, repetindo aqui, para finalizar, você não perdeu essa temporada, entendeu? Você está adquirindo conhecimento, experiência, você está fogueando mais a sua ave, para ela, com o tempo, ela aprontar, beleza? É o seguinte, torna a falar, a sua ave vai estar cantando para caramba, e ela possa ser que não apronte, está me entendendo? Porque tem isso também, isso não é coisa ruim não, galera, entendeu? O trinca-ferro seu não aprontar, não é uma coisa ruim, é você conhecendo a sua ave também, beleza, galera? É o montanha, estamos juntão aí, beleza? E vamos que vamos, falou qualquer coisinha, estou aí, se você gostou do vídeo, se você achou que eu falei demais, eu não falei e tal, achou que eu falei asneira, pode colocar o comentário também, deixe o seu dislike também, a gente está preparado para isso aqui também, a gente não é dono da verdade, dono da razão, a gente nunca sabe tudo, eu aprendo muito com vocês, com cada pergunta de vocês também, aprendo demais, só que essa é a minha opinião, beleza? Vocês veem o resultado que eu mostro sempre nas minhas aves aí, vocês sempre veem o resultado que eu mostro nas minhas aves, então eu estou sempre mostrando para vocês aves aí, para poder mostrar que o meu manejo está bom, eu não vou fazer nas minhas aves, eu vou passar para vocês totalmente diferente, beleza? Esse é o montanha aí, e amanhã é de torneio aí, para quem vai para torneio, boa sorte, para quem vai para a Baderna, boa sorte também, e vamos foguear nossa ave, vamos abrir nossa aves, beleza? Vamos ter paciência com nossas aves, beleza? Temporada apenas começando, galera, brau, foi, montanha!